Gente, olha o que aconteceu, o Caba disse que ia fechar, que a gente ia ficar lá, caramba, e aí, moço, moço, é a farofa, meu filho, já deixa pra próxima, moço, e pior que tem uma cerca elétrica, olha, gente, mas como foi, ele disse o que, vou fechar? Ele ficou desde 5 horas da tarde esperando a gente, e aí sim, e agora, e quando ele disse, peraí, ele disse aqui, vou fechar, e quando ele disse vou fechar, vocês disseram o que? Tá bom, vou ficar aqui dentro, fora, preso, que bode, que bode tinha a ver? Gente, gente, que loucura foi essa? Não, mas sem dar choque, Abraão, não, 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 Abraão, para não, não, gente, tem, meu amor, aí não, aí é a doideira, gente, doideira essa panela, gente, e aí, você tá embriagado, meu anjo, você não tem local de fala, Olha, eu vou pular Você não vai não, já se rasgou aqui Vai pular na onde? Moço, pelo amor de Deus Meu melhor Meu melhor Meu melhor Como é seu nome, irmão? É Leandro mesmo Leandro Tá ótimo, deixa eu te preso O que rolou, Leandro? Pelo amor de Deus, cara Leandro, eu vou te gritar pra nós Você tava onde, Leandro? Leandro e Leonardo Meu Deus, deu certo, obrigado, Leandro Você foi, meu irmão, tamo junto Tamo junto Tem uns aí que você pode deixar trancado, viu?